Olá pessoal, o último Minas Rural do ano tá no ar. E a gente vai te mostrar hoje uma fazenda modelo. Em Congonhas, na região central do estado, o lugar que antes era degradado, hoje é modelo de sustentabilidade e diversificação numa propriedade rural. Tem ainda dica técnica te ensinando a fazer a cauda viçosa, que é um adobo foliar que ainda é protetor contra doenças nas plantas. E a receita é de um arroz persa, uma sugestão diferente pra quem sabe você incrementar a sua ceia de fim de ano. Pensa num lugar degradado, tomado por erosão, pasto ruim. Foi assim que o Wagner encontrou a fazenda que ele comprou lá em Congonhas, na região central do estado. Mas ao invés de ele se intimidar, ele encarou o desafio e anos depois transformou a propriedade num modelo. Com a assistência da EMATER, foram implementadas medidas que trouxeram recuperação ambiental, sustentabilidade e diversificação econômica. Acompanhe aí a matéria. Fazenda Paraiso dos Profetas, em Congonhas, região central de Minas Gerais. Do alto, a imagem revela uma propriedade com pastagens verdes, disponibilidade de água e matas preservadas. Mas quem vê o local hoje não imagina como a área estava há 12 anos, quando este produtor, o Wagner, comprou a fazenda. Era vossoroca, era cupinha, erosão, falta de pasto, os lagos, açude que estava tudo, quase nem água tinha mais. A primeira chuva que eu peguei, a água descia encarnada por aqui afora assim, e vinha carregando árvore, vinha carregando barro, vinha descendo aquela sujeirada toda. Tudo que eu fizer aqui vai tudo por água abaixo. Assustado com a situação do local, ele procurou a EMATER para saber o que fazer e como desenvolver alguma atividade produtiva na propriedade. Eu falei, olha lá, comprei uma propriedade ali, não sei de nada, não conheço nada, parece que o troço lá é tudo destruído, e eu estou numa situação, não sei como é que eu vou fazer. Técnicos da empresa visitaram a propriedade, desenvolveram projetos de recuperação e orientaram o produtor em relação às atividades que poderiam ser desenvolvidas no local. Nós vimos que aqui estava precisando, primeiramente, acabar com a vossoroca, que era violento, acabar com os cupins, fazer uma estrutura total que vocês estão vendo aqui. A fazenda tem 27 hectares e o produtor emprega 4 pessoas nas atividades de campo. Uma das primeiras preocupações foi com a qualidade e a quantidade da água. Hoje a propriedade tem nove nascentes, mas no início muitas estavam secas e as fossas precárias que haviam no local estavam contaminando a água. Peguei a análise das nascentes, nós temos aqui o Nascente, outras que tem por aqui, levei para o laboratório da Copaz, Belo Horizonte, e infelizmente todas contaminadas com coliformes secais. Me assustou muito. Então, eu procurei a Materra, para a gente ver o que podia fazer, e fomos tratando essas fossas com cloro, com calvigem, outros tipos de coisas, e fiz fossa biodigestora, troquei as fossas negras para o biodigestor, e fiz um poço semi-artesiano, que achei mais higiênico, e depois de um ano e meio, quase dois anos, fizemos novas análises, foi onde nós vimos que realmente agora hoje nós temos água aqui, pode ser limpa, livre de coliformes e coisa mais. Isso foi uma gratificação muito grande para nós, isso aqui é o tesouro da nossa terra, acho que a água é o nosso tesouro. Hoje as nascentes estão cercadas e a vegetação ao redor se recompôs. A água é limpa e mesmo em períodos de estiagem, a vazão continua. Outra ação implementada na fazenda foi a construção de barraginhas, são seis no total. Elas armazenam a água da chuva e, além de evitar as enxurradas, também são fundamentais para a infiltração da água no solo. Com a oferta de água regularizada, o Wagner pode fazer uma horta irrigada, onde planta um pouco de tudo. Plantas frutíferas também estão pelo local. E ao lado fica um galinheiro, com galinhas caipiras criadas soltas e que produzem cerca de 50 ovos por semana. Outra atividade que ele conseguiu desenvolver na fazenda foi a piscicultura, em dois açudes e um tanque. Este, o maior, estava assoreado e deu trabalho para ficar assim. Era todo assoreado e nós tiramos mais de 100 caminhões de terra, de barro. Mas qual o destino que a gente ia dar nesse barro? Aí nós fizemos espécies de muro, dique, né? Para proteção da enxurrada que descia toda e vinha soterrando tudo isso aqui, inclusive o lago. Hoje os peixes que são criados servem para o consumo da família e até para uma pescaria de lazir. O excedente é vendido no município. Compramos alevinos e soltamos aqui. Esse mês passado mesmo soltamos aqui 2.500 alevinos. E tilápia, o tambacu e matrinchã. Nós já temos aqui a cromatã. E deixamos crescendo para aproveitar o lugar aqui. Sempre gostei de peixe. Já este pasto verdinho assim é resultado do controle da erosão e do plantio direto do milho consorciado com a pastagem. Assim que a área foi recuperada, é que foi possível pensar na criação de gado leiteiro. Quando nós começamos aqui, eu coloquei vaca de tudo com terraça. Vaca comum, pé duro, holandesa, girolanda, gir. E fomos ver carrapato, berne, aquelas que se adaptaram mais. Porque o nosso motivo aqui é criação a pasto. Nós estamos dando preferência a criação a pasto. E a girolanda, 3 quartos, é que produziu mais leite e se adaptou mais a esse tipo de criação que a gente está querendo aqui. A ordem é toda mecanizada e a produção é de 200 litros de leite por dia. Pensa que o produtor parou por aí? Ainda não. Sempre de olho na diversificação, ele montou uma pequena queijaria. Aqui dentro trabalham a esposa dele, a dona Heloísa, e uma funcionária. Aí ele começou a criar mais vaca, tirar leite. Aí eu comecei a fazer curso, arrumamos um técnico e fomos até botar a queijaria. E começar realmente há quatro anos estamos com a queijaria. O carro-chefe é a produção de queijo Minas Frescal. São 150 queijos de 900 gramas por semana, vendidos na região. Mas elas também produzem doce de leite, mussarela, manteiga, iogurte e queijo Minas padrão. Aprendi com a minha patroa. Tudo que ela aprendeu fazendo curso, ela passou para mim. É tranquilo. Um dos mais recentes investimentos na fazenda é este biodigestor. Após a limpeza do curral, os resíduos vão parar aqui dentro. São várias funções. Uma delas ambiental, porque evita que o chorume do esterco vá para o lençol freático, contamine as águas aqui. E aí a gente aproveita o gás que é produzido nele para tocar a queijaria. E também o biofertilizante, que é jogado no pasto ou jogado nas plantações como fertilizante. Todo o trabalho que é desenvolvido aqui, em qualquer área aqui, é tudo voltado para a preservação do meio ambiente. Ele prima por isso. Outro detalhe que chama a atenção são as placas de geração de energia solar instaladas nas estruturas da fazenda. Por iniciativas como esta, é que a propriedade virou referência na região. Um exemplo de boas práticas, diversificação e sustentabilidade. Mas, assim, é um prazer, é uma satisfação da gente ver aquilo que a gente tinha, aquilo que comprou, e o que vocês estão vendo hoje aí, que vocês acabaram de ver. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco tem aquela dica técnica para aprender a cauda viçosa, que é um adubo foliar, também protetor de doenças nas plantas. E nós seguimos juntos agora lá para a Lamba. E nós seguimos juntos, por lá, a comunidade com articulação da EMATER encarou o desafio de recuperar, em um mutirão, as estradas rurais. Essa iniciativa está, pouco a pouco, mudando completamente a realidade da comunidade local. E essa foi a experiência vencedora, em primeiro lugar, do Prêmio Melhoração, que é entregue pela EMATER a iniciativas de funcionários, que impactam em melhorias nos processos da organização e também na vida das pessoas. Haja paciência e força nos braços dos motoristas e motoqueiros para vencer as ladeiras na zona rural de Lambari. Como é que estão as estradas aí para trás? As estradas estão muito ruins, as estradas estão ruins, tem um mar, está muito, muito vergonhoso, né? E dificulta aí para colher o café? Dificulta colher o café, puxar as coisas, dificulta em tudo. Isso porque a gente está em um período seco, né? Quando é um período de chuva, dá para passar aqui? Não dá, não dá para passar aqui por barro. Mas essas dificuldades estão ficando para trás. Os técnicos locais da EMATER, José Oscar Brandão e Rossana Toledo, elaboraram um projeto que já mostra seus primeiros resultados. O próximo local a receber as obras é definido em reuniões com os principais beneficiados, os produtores rurais. São eles também que arcam com parte dos custos. Mas mesmo sendo dos produtores, vale a pena o investimento? Claro que vale. O que compensa na manutenção dos nossos carros, do acesso à comunidade, é inumerável o ganho que a gente tem com esses broquetes. O programa de manutenção das estradas rurais de Lambari mudou o cenário do município. Quem vê hoje essas comunidades com casas bem construídas e ótima qualidade de vida, não imagina como era complicado viver aqui. A dificuldade de acesso, principalmente na época das chuvas, impedia até a chegada de materiais de construção e também dos insumos para as lavouras de café. Para o início da implantação do programa de conservação de estradas rurais de Lambari, foi escolhido o ponto mais crítico das estradas vicinais do município, a que dá acesso à Serra do Paiolim. Tudo iniciou quando um produtor foi procurar lá no escritório, querendo um financiamento para fazer esse tipo de trabalho. Aí então a gente teve a ideia de procurar os parceiros. A gente mobilizou as comunidades, levou a ideia para a prefeitura e de imediato eles toparam a ideia. O trabalho, que conquistou o primeiro lugar no prêmio Melhor Ação 2019, resultou em várias melhorias para a população de Lambari. Com a união entre Emater, comunidades e prefeitura, já são mais de 12 quilômetros pavimentados. Aqui faz a parte de mutirão, todo mundo ajuda, até o Zé Oscar já sabe disso, é só falar, conversa com a gente aqui, o pessoal do Paiolim é muito unido, principalmente o bairro aqui do pessoal também, é só chamar e a gente vem ajudar. O pavimento é feito em material de baixo custo e longa vida útil. Assim, com boas ideias e o trabalho coletivo, Lambari segue no rumo do desenvolvimento. Agora a gente tem dica técnica. Hoje você vai aprender o passo a passo para preparar uma calda, chamada calda viçosa. Ela é um adubo foliar, mas que também funciona como protetor contra doenças para as plantas. Na dica técnica de hoje, a gente vai preparar aqui a calda viçosa. Ela é uma calda usada como protetor contra fungos, contra algumas doenças, mas principalmente com uma adubação foliar. Ela utiliza os seguintes ingredientes. Para 20 litros de água, nós vamos usar 100 gramas de sulfato de cobre, 120 gramas de sulfato de zinco, 80 gramas de sulfato de magnésio, 80 gramas de ácido bórico e 100 gramas de cal virgem. É importante lembrar que a gente tem que usar baldes plásticos, não usar baldes de metal e nem de alumínio, ferro, porque pode ter reações químicas indesejáveis. Então, em 10 litros d'água, nós vamos dissolver a cal virgem, o que a gente chama de água de cal. É importante também usar uma madeira para você misturar. Aqui a gente pegou uma vassoura ou um cabo dela. Num outro balde, com também 10 litros de água, nós vamos jogar aqui o sulfato de cobre, o ácido bórico, agora o sulfato de magnésio, e, por último, o sulfato de zinco. Então, é muito importante a gente misturar bem esses nutrientes. Eu, particularmente, gosto muito dessa calda em função do uso de sulfato. Normalmente, a gente usa a calda bordalesa, que é o sulfato de cobre com a cal. Mas aqui, a gente coloca, além do ácido bórico, o sulfato de manganês e de zinco, que dá uma característica muito importante para a planta, aumenta a resistência dela à doença. O sulfato, a base dele é um enxofre. E o enxofre é um elemento fundamental para a defesa das plantas. Então, na hora de misturar os micronutrientes com a cal, é importante a gente manter a agitação para ir misturando homogeneamente. A calda viçosa, é importante lembrar que ela tem que ser feita e aplicada no mesmo dia. A gente não pode guardá-la. Então, na hora que for fazer a aplicação, passar num pano fininho, antes de passar para o pulverizador, para evitar entupimento. E também aplicar a partir das 15 horas, de preferência, 15, 30, 16, para pegar o entardecer. E a gente não correr nenhum risco de queimar uma planta, queimar uma folhagem. Normalmente, a gente usa em torno de 1% para a folhosa. É importante também o uso de equipamentos de proteção individual na hora da aplicação. Essa foi a nossa dica técnica de hoje. Qualquer dúvida, procure o escritório local da Imater no seu município. A gente vai ter um prazer em atendê-lo. A gente faz mais um intervalo rapidinho agora, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem aquela receita de arroz persa, que é diferente, mas quem sabe você não vai incrementar as suas ceias de fim de ano. E a gente já retoma aqui com a nossa sugestão de receita. É um pouco ousada. Nós estamos com um prato que é um arroz persa. Um preparo cheio de especiarias, de sabores, texturas. Mas quem sabe você inclui aí nas suas ceias de fim de ano. Conta pra gente um pouquinho aí desse arroz, dessa comida persa, que é tão diferente. Bom, a riqueza da comida persa, na verdade, é que a gente come com todos os sentidos. Os persas gostam de cores, gostam de sabores e gostam do cheiro, do aroma. Então, aqui eu vou servir o prato. A gente tira essa camada superior do arroz, com bastante cuidado, pra não quebrar os grãos. E esse aqui é o zafron, que é muito usado também na paella da comida espanhola. Aí a gente coloca em cima desse arroz, que vai dar também uma outra cor no arroz. Bom, aqui é o momento surpresa. Os cozinheiros, chefes de comida persa, torcem pra esse momento dar certo, que é o momento da gente virar o tabique, ele soltar da panela e tá com uma crosta dourada. Então, vamos lá? Esse é um dos rituais onde os persas depois brigam pra disputar uma dessas batatas. Esse arroz já é completo. Ele tem o arroz, tem a fava, né? E ele pode também colocar carne de boi ou peito de frango, se você quiser ele totalmente completo. A gente coloca uma parte do tabique. E aqui a gente serve com iogurte. Esse iogurte mesmo que a gente costuma fazer, esse aqui é caseiro. Bom, a culinária persa, além de aromática, saborosa, os persas preocupam muito com a questão da saúde. Então, a cada erva, a cada aroma, a cada sabor, a cada ingrediente, existe também um cuidado com a saúde. Então, as ervas também são medicinais. Bom, eu vou experimentar. Tá com uma cara maravilhosa. E vocês, anotem aí os ingredientes pra preparar essa delícia. 500 gramas de arroz basmati, 300 gramas de favas descascadas, 2 batatas, 200 ml de óleo de girassol, sal a gosto, dil ou endro a gosto, zafron a gosto. O primeiro passo, então, é pegar o arroz basmati, que vem a vácuo pra manter esse aroma. E a gente vai lavar. E como que a gente lava o arroz basmati? De baixo pra cima, sem apertar os grãos. Vocês podem perceber, o grão, ele é fino e longo. Então, com bastante cuidado. Aí, a gente vai selar os grãos. O arroz persa, ele é selado pra manter essa textura do grão com sal. A gente pega o sal e a gente coloca o arroz de molho. O tempo que a gente vai deixar esse arroz de molho varia de acordo com o seu desejo. O único sal que a gente vai ter no arroz é esse. A gente tem aqui aquela água como se a gente fosse fazer uma massa, aquele macarrão. Então, a gente ferve a água e aqui a gente vai colocar o basmati junto com a fava. A fava já está descascada. A gente pode comprar ela fresca, descascar ela, fazer aquele ritual de tirar o amargo e todo. Ou a gente já pode comprar ela já pré-cozida e congelada. O arroz persa, ele tem dois momentos. Sempre com delicadeza pra manter os grãos. Bom, aqui a gente vai passar escorrer o arroz, exatamente como a gente faz com o macarrão. Aqui é o momento da gente fazer a segunda parte do arroz. Então, a batata, a quantidade de batata, ela é proporcional ao tamanho da sua panela. Se a sua panela for mais larga, melhor, mais tadique, a gente vai conseguir fazer. Numa panela mais estreita, a gente vai colocar em todo o fundo da panela. A batata não deve ser nem fina, nem muito grossa. Pra essa panela, uma batata, por exemplo, foi suficiente. E aqui a gente vai intercalar. A gente vai colocar o nosso arroz pré-cozido com a fava. com o chivite, que a gente chama de endro, ou dill. Então, é sempre a quantidade de chivite ou de endro é ao gosto. Aqui também é o momento de você já colocar ou o frango já cozido, o peito de frango, ou o filé de boi, da sua preferência, ou de carneiro, a carne que você preferir. A gente vai fazer uma torre, como se fosse uma pirâmide. E vamos furar três buraquinhos com o cabo da colher, que aqui vai penetrar o vapor, aqui vai penetrar a água que a gente vai colocar, e o arroz vai cozinhando totalmente por igual. Então, aqui a gente coloca metade de uma porção de água e metade de uma porção de óleo. Eu costumo usar o óleo de girassol. Não é adequado colocar o azeite, por quê? Porque o azeite é um óleo muito denso. Então, ele pode ser que ele altera a textura do seu grão. E aí, a gente vai levar essa panela ao fogo. E para a gente poder usar o vapor, o aroma e o perfume do próprio arroz, a gente vai tampar a panela com um pano. Então, o vapor, ele vai entrando naqueles buraquinhos, vai subindo, e é com esse vapor, mantendo o aroma e o cheiro e a textura, é que ele vai ficar. Aqui, a gente vai deixar cinco minutos no fogo bem alto e depois, aproximadamente, de 30 a 40 minutos no fogo baixo. Passado 30 minutos do fogo baixo, a gente vai testar o nosso tadico. Ouvindo o chiadinho, então, agora é hora de ouvir. Aqui é mais uma porção de água com um pouquinho de óleo. Esse é o chiadinho dando um ok de que o nosso tadico está caminhando bem. E, por fim, a gente passa, aguarda mais uns dez minutinhos para secar só essa última água e essa última porção de óleo que a gente colocou. que delícia. Com o iogurte, então, dá uma misturada e fica muito saboroso. Uma ótima dica para as suas festas de final de ano. Boas festas! No chiadinho! O Minas Gerais está acabando, mas a gente está sempre em contato através do site www.emater.mg.gov.br Lá você pode ver todas as edições do programa, ter acesso ao nosso plantão técnico para tirar as dúvidas sobre cultura, criação, além de muitas notícias sobre o universo da extensão rural. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais lá no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube do programa Minas Rural. Aí você pode ver o programa a hora que quiser e se gostar do conteúdo, pode fazer a gentileza de se inscrever, curtir e deixar um comentário para a gente saber qual a sua opinião e fazer sempre o melhor conteúdo. E já que a gente está no último programa do ano, todos nós do Minas Rural desejamos a você, a sua família um feliz Natal, um ano novo cheio de luz e que esses sentimentos que inundam a gente nessa época, compaixão, amor, empatia, nos acompanhem ao longo de todo 2020. Até o próximo programa. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto